Olá, muito bem-vindo. Estamos começando mais uma entrevista coletiva e no programa de hoje temos a honra de receber esse trabalhador incansável pela assistência social e trabalho, que é o Valdinei Arruda, secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social, para a gente falar sobre o novo aplicativo e sobre os trabalhos que a Secretaria vem desenvolvendo. O novo aplicativo chama-se SOS Infância. Bem-vindo, secretário. Eu que agradeço o convite. Também nos acompanha o gerente de jornalismo da TV Assembleia, Francisco Espino. Bem-vindo, Francisco. Cláudio, ótima oportunidade para a gente conversar sobre um assunto que merece muita atenção da mídia, especialmente aqui na nossa TV Assembleia. São nossas crianças, é o futuro desse Estado, desse país. A gente, vou fazer um breve comentário. Nós estamos com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio para consolidar os direitos, apesar de algumas pessoas ainda questionarem o Estatuto, querendo dizer que ele protege bandido. A gente, infelizmente, tem que ouvir essas coisas ainda. Mas o objetivo da Secretaria, com o lançamento desse aplicativo, é justamente facilitar as denúncias. Colocar na mão do cidadão uma parceria, um instrumento capaz de trazer mais rapidamente ao conhecimento das autoridades e quem tem competência para isso, as informações sobre as violações contra as crianças e adolescentes. Nós fizemos um pequeno vídeo, ele é ilustrativo, para a gente entender um pouquinho como é que funciona esse aplicativo. Nós vamos assistir e voltamos rapidinho para a gente esmiuçar um pouquinho mais e clarear para todos como é que isso funciona e qual que é o papel da Secretaria dentro dessa rede de proteção que a gente vem desenhando para atender os nossos jovens, crianças e jovens. Vamos ver. O aplicativo é gratuito e pode ser baixado na loja do Android. Ele foi desenvolvido para facilitar a denúncia da exploração de trabalho infantil e violência contra crianças. Ao ser aberto, o aplicativo já carrega a localização do usuário. Para fazer a denúncia, basta clicar no botão vermelho que está no canto inferior direito e, em seguida, registrar a denúncia. O usuário escolhe entre ser identificado ou permanecer anônimo, relata o tipo de violência e fornece mais dados sobre o fato. Por exemplo, se já houve denúncia anterior e qual órgão público foi informado. Ele pode ainda registrar uma fotografia da situação e escolher entre usar a sua localização no mapa ou inserir outro endereço. Preenchido o formulário, basta clicar em Denunciar. Na tela inicial, clicando na barra de menus, o usuário pode acompanhar as denúncias que fez. Além disso, também confere um texto com informações sobre os principais tipos de denúncia que pode fazer. Esse aplicativo já despertou interesse de outros estados, inclusive, para levar para lá, para facilitar. Quer dizer, hoje nós vivemos um mundo onde os get-gets, onde os aplicativos da vida estão auxiliando e colocando o cidadão nesse processo tão importante que é essa rede de proteção. Não é, secretário? É, exatamente. Uma tendência mundial provocar esse link, rapidez de informação, que a informação chegue, conhecimento chegue muito rápido. Agora, o que o aplicativo traz de novidade nessa rapidez? Primeiro, ele traz um sistema de construção em que ele foi desenvolvido ouvindo. Nós passamos mais de oito, nove meses ouvindo os atores, a rede, dentro do Fórum de Regulação do Trabalho Infantil. Depois, ouvimos dentro do Conselho Estadual da Criança e Adolescente. Por último, ensaiamos o piloto com crianças e adolescentes que participaram do conselho, da conferência, ouvindo o que podia melhorar. Inclusive, foram eles que deram o nome para o aplicativo, numa escolha entre esses adolescentes. Partimos para a parte operacional e, depois da parte operacional, ajustamos e aí fomos para o lançamento. Então, esse modelo, ele, e trazemos também a complementariedade dentro de uma empresa que trouxe o que é o melhor de tecnologia que está se usando de ponta hoje no mundo. Nenhuma empresa hoje é melhor ou aplicou a tecnologia mais apropriada do que ela. Pode ser igual, mas não é igual. E aí, essa ferramenta passa, então, a demonstrar, a ser um instrumento, porque o sistema de garantia de direito da criança e adolescente precisa ser acionada. O Estatuto da Criança e Adolescente foi criado para permitir uma rede do sistema funcionar. Só que o sistema não funciona se não for impulsionada. Senão, se não chega a denúncia, se isso não é fomentado, acaba que o sistema quer agir, mas não sabe onde e quando, por vezes. E o aplicativo, ele consegue fazer com que a denúncia chegue e que a rede funcione. Isso que é a novidade. Secretário, além da importância dessa provocação que o senhor citou, dessa denúncia fazer o sistema, levar o sistema a agir, possibilitar que ele possa agir, eu queria destacar um pouco a importância de utilizar um sistema, um aplicativo de celular. Muita gente sabe que hoje no Brasil tem mais número de celulares do que gente, do que população. Verdade. Por que a escolha desse sistema, então? Eu queria destacar esse aspecto. É facilidade, né? Qualquer smartphone e qualquer tablet pode ser baixado esse aplicativo. É a facilidade e a rapidez. Hoje você consegue no celular saber onde você está, ser identificado, consegue produzir notícias e você sabe muito bem disso, fazer chegar de forma muito rápida. E o aplicativo do smartphone permite isso, essa rapidez. E mais do que isso, não é aleatório. Ele compõe um banco de dados. Hoje, hoje eu tenho um banco de dados. A gente chama de mapa da violação de direitos. Ele vai conseguir, imagina, de uma forma democrática, eu vou conseguir ter um mapa. Hoje eu consigo enxergar onde o aplicativo está sendo mais utilizado, que tipo de violação de direitos está chegando, que região, que localidade. Hoje eu clico no meu diagnóstico, eu consigo ver, inclusive, se mandou foto. Não precisa nem mandar foto, mas eu clicando lá no endereço, onde ele diz que está ocorrendo aquela violação de direito, pelo Google Maps eu consigo visualizar a foto do local. Isso facilita demais para quem quer apurar a denúncia e identificar. E vai compondo vários mapas e está me trazendo relatórios. Isso vai facilitar com o quê? Nos encontros nossos de debate do sistema de garantia de direitos, para debater como vai, como está, você pode começar a debater sobre violação, as denúncias, e aí que medidas nós avançamos ou que nós temos que avançar. E o georreferenciamento de onde elas acontecem, o que acaba abastecendo o Poder Executivo, o governo, para tomar ações mais exatas, mais colocadas. Mais precisa, mais colocada, vai poder medir a capacidade de reação da rede, se demorou muito para a rede, qual que é a dificuldade, por vezes é capacitação, investimentos. Isso é a mola promulsora de você passar a desenvolver as soluções. Por vezes, o problema, porque a denúncia, você fez a denúncia aqui, registrou, ele cai no Conselho Tutelar mais próximo daqui, que ele já está cadastrado, nós cadastramos a rede ali. E o Conselho Tutelar é a instituição criada pelo Estatuto da Criança e Adolescente para ser a instituição de proteção dessa criança, a primeira porta de entrada. E a partir dela, acionar as outras, caso necessário. Por vezes, o Conselho Tutelar pode não ter um carro para verificar. Isso vai aparecer, isso vai estar claro. E aí, o poder tem que conseguir fazer seus investimentos. Se nós estamos dizendo que Criança e Adolescente é prioridade, então, agora, nós estamos colocando um instrumento para realmente dar essa rapidez e colocar como pano emergencial a Criança e Adolescente. Nós estamos conversando com o Secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social, Valdirnei de Arruda, lembrando que estamos também na Rádio Assembleia 89.5, que é pioneira da rádio legislativa no Brasil. Secretário, o senhor falou, o nosso vídeo, a gente mostrou um vídeo explicativo, ele fala do Google, mas também está disponível na Apple, para o iPhone, para o iPad, enfim. Para todos. Isso, ele foi desenvolvido para ser baixado nos dois sistemas. A demora do iOS, em virtude de outras solicitações e adequações, que eles melhoraram lá, nos próximos 15 dias ele estará disponível. Ah, certo. Ainda está buscando a licença da Apple. A Apple é chata para autorizar o aplicativo, isso a gente conhece, é histórico. Já foi autorizado. Só falta essa disponibilização. Só disponibilização, exatamente. Perfeito. Quais são os tipos de crime que podem ser denunciados com o aplicativo? São todas as violações. Nós elencamos sete violações principais ali, que você pode descrevê-la, não sabendo, pode identificá-la. Nós encontramos já abandono. Outro dia eu recebi uma ligação de um amigo, dizendo assim, secretário, estou com uma criança aqui que está há três dias dormindo na rua, onde que eu encaminho? Abandono. Olhando no aplicativo, pedi para ele olhar no aplicativo, ele conseguiu ver rapidinho o conselho tutelar mais próximo, o telefone e resolveu. Que acionou o Ministério Público, que acionou o juiz, e aí houve já o recolhimento dessa criança, desse adolescente. Abandono, violência contra a criança e adolescente. Então você pode estar, uma denúncia que chegou, que o conselho tutelar foi apurar, a denúncia chegou com a foto da casa, e a descrição assim, olha, todos os dias, em horário, a gente ouve um grito de criança, parece que ela está apanhando nessa casa. A gente não sabe o que está acontecendo. Então, violação. Pode ser que a criança esteja sendo violentada, seja maltratada. Trabalho infantil, violação do trabalho infantil, violência sexual, abuso sexual, são as principais denúncias que você pode encaminhar. Como que é composta essa rede de proteção? O senhor falou do conselho tutelar, mas tem outros órgãos que somam-se nessa proteção, né? E todos eles recebem essa denúncia simultaneamente? Sim. O sistema de garantia de direitos, o sistema está previsto para que o conselho tutelar receba, e é aberta para você observar como diagnóstico, acompanhamento para as outras redes de proteção do sistema de garantia. O sistema de garantia, basicamente, é composto pelo poder local que inclui o conselho tutelar, o conselho municipal da criança e adolescente, o conselho estadual da criança e adolescente compõem o sistema. O sistema de garantia de direito do judiciário, o poder judiciário compõe o sistema, e o poder executivo também compõe esse sistema. No poder judiciário e o Ministério Público compõe esse sistema. Então, e cada um tem, nas suas áreas, a criação dos setores específicos da proteção da criança e adolescente. Esses setores estão cadastrados e esses setores receberão e recebem as informações e podem acessar. Mas a porta de entrada é o conselho tutelar, que é a entidade responsável em captar essa denúncia e dizer que essa denúncia precisa ir para o Ministério do Trabalho, porque é trabalho infantil. Ele é o indutor. Essa denúncia tem que ir para a Delegacia Especial da Criança e Adolescência conosco. Ele é o indutor. É o hub, vamos dizer assim, aquele que distribui isso é o conselho tutelar. É ele que será cobrado, porque no sistema de garantia de direitos, cumpre o conselho tutelar um papel muito importante. Esse é o papel. É o papel que no Brasil colocou-se como uma evolução a nível mundial. Porque é o único país no mundo, nos poucos, que tem um sistema que diz uma criação de um órgão que não é governo, não é sociedade civil, não é Ministério Público, é o conselho tutelar. É algo que é para além, é algo que tem o poder de fiscalizar, tem o poder de exigir, tem o poder de, poder inclusive, de destituir, pedir ação para que uma criança ou adolescente entre no sistema de garantia, de proteção legal. É um poder interessante, ainda muito importante e que nós estamos fazendo ele ser mais potencializados. Amadurecendo. Amadurecendo, exatamente. E que inclusive tem características democráticas, porque os conselheiros são eleitos. São eleitos. Exatamente. Como é que funciona essa eleição assim? Para aquele que está em casa nos vendo ou nos ouvindo, quer dizer, como é que ele pode fazer parte do conselho tutelar? Ele se candidata. Qualquer cidadão se candidata no período eleitoral normal. Os conselhos municipais são os responsáveis, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente são os responsáveis de, junto com a prefeitura local, de organizar a eleição na normal. abre as chapas, você faz as inscrições, precisa ter requisitos, os esquisitos são comparados, para não falar qualquer um, mas aqueles que são impeditivos, como foi condenação, ter feito condenação, essas questões são pensadas. Essa candidatura foi registrada, está ok, aí vem a eleição. Ele tem que trabalhar a eleição como trabalha qualquer candidato. Pedir voto na comunidade, na comunidade, aqui é o interessante, é o voto distrital. Voto distrital. E aí, inclusive, ele tem um mandato... Mandato garantido, estabelecido, quatro anos e salário para realizar seu trabalho e obrigação do Estado a dar a estrutura para que ele possa trabalhar. Secretário, voltando um pouco à questão do aplicativo, em termos estatísticos, antes do aplicativo, quantas denúncias eram recebidas pela secretaria em média e qual a expectativa? Você já tem, já percebe-se um crescimento? Já dá para perceber isso? Já. Nós não tínhamos nenhum sistema que chegava para a denúncia oficializada, raramente chegava para a secretaria e chegavam denúncias de trabalho infantil no Ministério do Trabalho, sim, no Conselho Tutelar não tinha muita, chegavam algumas denúncias. depois que foi lançado o aplicativo, nós começamos com a Baixada Cuiabá, nós estamos com, em média, nesse primeiro momento, quando lançou, quatro denúncias diárias estão chegando. Já é muita coisa. Já é muita coisa. Isso porque há uma incorporação do sistema. O iOS agora entra, o Android já ok, os cursos de capacitação estão sendo levados para o Estado inteiro. Há uma disseminação muito fácil, porque é muito fácil o sistema, muito grande. E o apelo para a proteção da criança e adolescente é muito forte, muito grande. Isso nos dá muita tranquilidade de afirmar. Quando você sabe que tem esse sistema, você baixa para a proteção. Então, eu tenho certeza, e não é eu que estou dizendo, o Unicef, o Unicef veio, olhou o projeto, trabalhou em projetos anteriores e disse, olha, no Brasil, e na América Latina a gente não tem um sistema como esse. Nós queremos levar esse sistema para o Brasil e queremos levar o sistema, queremos uma versão em inglês para começar a trabalhar esse sistema a nível internacional também. A pergunta do técnico do Unicef, quando ele olhou, ele disse, então, se eu estiver nos Estados Unidos, ele capta rapidamente o mapa onde está, o local onde está, capta, porque ele foi feito com a base desse conteúdo que é o Univer, que tem no Google Maps, que tem no Google Maps, que tem no qualquer parte, né? Eles estão, eu posso levar isso. Ainda não está em Marte, mas em breve. Mas em breve. Vamos passar o carrinho do Google lá. E o nosso trabalho da mídia, de divulgação, está apenas começando. Está apenas começando. Apenas começando. Aqui, é um primeiro espaço em que eu estou com a capacidade de levar. até quero aproveitar, pedir oficialmente esse vídeo que vocês criaram, está perfeito para ensinar, para a gente poder divulgar nas nossas mídias sociais. Essa capacidade de interação que o Unicef disse, a tecnologia colocada, para que ele possa servir não só de referência para essa finalidade específica. Nós recebemos agora o pedido para criar um aplicativo para denúncia contra a violação de mulheres, contra mulheres, violência doméstica, contra mulheres, violação contra mulheres, que também é oculto. Vamos desenvolver. Já começamos as tratativas e queremos desenvolver. É como se a gente pensar, no caso do aplicativo, a gente pensar assim num carro. Você tem várias versões. O chassi é um só. Quer dizer, quando você tem um aplicativo já bem resolvido, o que vai ter ali o software, a raiz do software, está decidido, aí o que você vai dar, pode dar um tratamento diferenciado no caso, por exemplo, para as mulheres. Basicamente é isso. Basicamente é isso, porque ela foi bem desenhada do ponto de vista de integrar a rede, permitir que a rede se comunique, se fale rápido e de permitir que o cidadão faça a denúncia, como vocês viram, de forma bem rápida, objetiva, num sistema que baixa rapidão, muito rápido, muito leve e que faça essa comunicação. Essa é a diferença em fazer uma coisa com uma pessoa pensando e fazer uma coisa observando a inteligência coletiva. Quando você junta várias pessoas que têm o conhecimento, a prática no assunto, quer dizer, que foi construído coletivamente. Isso faz toda a diferença, não é? Faz, faz toda a diferença, não é? E era um desejo nosso, porque como permitir que fosse rápido e que fizesse a rede, o sistema de garantia se comunicar? Uma tecnologia. E aí você constrói ela que permite essa velocidade. Agora, é importante que diga que o despertar para a temática da violação de direito contra criança e adolescente, com esse aplicativo está nos dizendo o seguinte, a sociedade sabe o que é violação de direito contra criança e adolescente. Muito embora exista pouquíssimos que dizem, mas o que o ECA quer, o que o Estatuto da Criança e Adolescente quer, proteger bandido, não é essa a visão da maioria maciça da população do Brasil e específicamente de Mato Grosso. Pensa diferente. Isso, o aplicativo tem demonstrado isso para nós. Pela rapidez, nós começamos um processo e já estamos com mais de quatro denúncias dias chegando. E denúncias sinceríssimas, denúncias sinceríssimas do ponto de vista do que está acontecendo. Isso para rebater, essa tese de que criança e adolescente, aliás, a primeira infância, existe vários estudos, documentários, filmes, no começo da vida. O começo da vida é um produto para a eternidade, um produto criado pelo Unicef, um documentário, o começo da vida. Extraordinário, diga-se de passagem. Extraordinário. O contexto é simples, o futuro da humanidade depende da primeira infância. A conversa é boa, a gente avançou no tempo aqui, nós precisamos ir para o intervalo, a gente vai e volta rapidinho, nós estamos conversando com o secretário de Estado, de Trabalho e Assistência Social, Valdinei de Arruda, Pai Bola. Fica aí. Eu disse que era rapidinho, nós estamos de volta aqui com o secretário de Estado, de Trabalho e Assistência Social, Valdinei de Arruda, falando sobre o aplicativo SOS Infância e as atribuições da secretaria. Eu estou com um número aqui que eu acho interessante a gente trazer para situar um pouco também a discussão. A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos constatou que 59% das mais de 137 mil denúncias de violências cometidas contra crianças, contra pessoas, são referentes a crianças e adolescentes. Ou seja, quase 60% das denúncias envolvem crianças e adolescentes. E aí eu me arrisco a dizer mais 25 ou 30 mulheres e os homens precisando melhorar, né? Muito, muito. Aff, Maria. É uma realidade. Veja bem, nós, Brasil, não construímos o que nós chamamos de mapa da violação de direitos. Nós não aprofundamos nessa temática sobre a ótica de identificar onde está acontecendo, que tipo de violação de direitos. Aí não é violência física, não é violência para o morte. Essas polícias têm, né? Essas polícias têm, os BOs aparecem, boletim de ocorrência. Mas a violação de direitos, ela é muito enraigada e o Brasil não conseguiu identificar. Não conseguiu identificar a violação de direitos quando você identifica por que que um idoso pobre não consegue acessar e aí ele consegue ter uma violação de direitos porque não tem moradia, porque não tem acesso a uma política, não é atendido na sua busca, enquanto que o idoso rico consegue. Essa violação de direitos para ele precisa ser mapeada para identificar. O duro é que ele às vezes nem reconhece que tem o direito vilipendiado, né? E aí quando o Estado não aprofunda esse conhecimento através de diagnóstico de mapa, ele não interfere, ele não age, ele não atua, ele não escolhe uma ação que vai identificar. Por isso esses números são altos. Porque a violação contra a criança e adolescente, que é uma violação de direitos dela, ela precisa ser entendida. E essas denúncias como essa do DISC, que é por telefone, ela é minoria. Eu ia te perguntar isso, quer dizer, como é que o SOS Infância se vincula ou não vincula, enfim, como é que ele contribui com esse DISC 100, que já é um número, um serviço conhecido também dentro do território nacional, né? Ele vem para qualificar mais ainda a denúncia. Ele vai tornar muito mais rápido, muito mais ágil e ele vai qualificar melhor essa denúncia do que o DISC 100. que o DISC 100 ele vai precisar de seu ouvido, cadastrado, depois de cadastrado e encaminhado, depois de encaminhado e processado. Então, assim, o tempo médio de reação é minimamente de três a seis meses, podendo chegar até um ano de reação depois daquela denúncia. Servindo, lógico, já é importante de diagnóstico como esse que foi apresentado, mas de reação é longe. O aplicativo não, é imediato. porque a partir do momento que chegou nós temos uma pessoa coordenando, olhando e perguntando para o conselho e aí fez, não fez e o conselho dos tutelares tem conseguido melhorar sua performance sobre a ótica de capacitação, qualificação, estrutura. Vamos ampliar essa melhoria sim, estamos assumindo esse aplicativo porque sabemos que isso vai nos dar mais trabalho, mas o tempo de reação será maior. e o Brasil não tem mapa de reação de direito, Mato Grosso está, nós estamos pela Secretaria nossa desenvolvendo um mecanismo hoje mesmo, todo esse processo de visualização, ela será aplicada em um sistema também para que nós possamos identificar, fazer cruzamento de mortes com outros indicadores, capaz de nos dar ferramenta de intervenção. se não tivermos, se não conhecemos nenhuma casa, seja do judiciário, seja aqui da nossa Assembleia, seja especificamente do Poder Executivo, vai conseguir identificar e atacar uma doença, Cláudio, Francisco, se vocês tiverem qualquer doença, se não tiver um bom diagnóstico, não tem o remédio correto. A capacidade do Brasil vai ser essa. E aí, todos que nos ouvem têm a certeza de uma coisa. infelizmente, durante esse processo todo, as violações de direitos é o mal maior do que qualquer outros problemas. A violação de direito é um mal maior do que as drogas. A violação de direito é um mal maior do que os assassinatos. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a violação de direito que leva e que tem levado as pessoas às drogas, quando você abandona uma criança, pense em uma criança abandonada, uma criança abandonada, sem pai, sem mãe, o que que ela pode ser como adulto? Pensa no que que... Vamos dizer assim, é uma causa do mal social. Quer dizer, se a gente fosse diagnosticar e eu continuar tratando o mal, eu não resolvo a causa. Quer dizer, continua gerando um desequilíbrio da sociedade. Disse outro dia para o ministro, o ministro do Desenvolvimento Social, nós somos ingênuos quando achamos que o mal maior do Brasil são as drogas. Somos ingênuos. E por isso estão perdendo a guerra contra as drogas. E vão perder, porque nós identificamos que o mal da droga é a droga. E não o que leva a pessoa... E não o que leva a pessoa à droga. E aí você quer tratar o paciente com dose homeopática, dose homeopática que vai... E quer tratar também o traficante, que é importante. É importante segurança agir, é importante você tratar o paciente, porque ele é paciente, mas é importante você identificar a causa real. Que violação de direito levou aquele cidadão a se envolver com isso? Então, a capacidade rápida de você identificar é assim, quando uma pessoa se suicida, se suicida, o que o Estado está dialogando para você comparar é que quando uma pessoa se suicida, então a culpa é dela ou de ter deixado uma faca para se matar ou de não ter colocado, como é o caso, de não ter preso com uma forma, uma tela para ela não pular do andar. E você não vai na causa para identificar o que levou a essa depressão, quais foram as razões que essa depressão foi se agravando e que levou ela, infelizmente, a cometer um suicídio. As causas que levam a pessoa a cometer suicídio precisam ser estudadas. Esse é o mapa de violação de direitos, quando ela se feriu. E, infelizmente, a gente precisa retomar esse olhar sobre essa ótica, senão nós, na Assembleia, não vamos fazer leis que vai combater a segurança e o Poder Judiciário não vai conseguir, vão se tumultuar em julgamentos e nós, do Executivo, vamos ficar apagando incêndio. Falando em português, bem popular, vamos ficar enxugando gelo. Enxugando gelo. Não vai resolver a situação. Exatamente. Secretário, eu queria aproveitar, voltando um pouquinho à pergunta que o Claudio tinha feito em relação à diferenciação do aplicativo com o Disque 100, por exemplo, eu queria aprofundar um pouquinho mais nisso. O aplicativo, ele tem a característica da sociedade que está vivendo hoje no mundo das selfies, das mídias digitais, etc. E o celular está muito mais próximo. Então, a pessoa, hoje, ela prefere muito mais mandar um WhatsApp, por exemplo, do que ligar. É baseado nesse tipo de intuição e de uso que foi desenvolvido, foi optado por desenvolver um aplicativo e, emendando uma segunda pergunta, tem um outro aplicativo que vocês estão trabalhando, que é o MT Prepara Mais. fala um pouquinho para a gente dessas duas coisas. A concepção dos sistemas hoje, que é a tendência mundial, que está conectado toda essa rapidez, a gente precisava ter um instrumento que respondesse às duas coisas, da denúncia num sistema ágil, rápido, que você utiliza, que você tem, que você dialoga com ele, dessa interatividade. Foi pensado com toda essa lógica da interatividade, de rapidez, de cruzamento de informações, mapa, foto, se quiser mandar. Você quer denunciar, não quer. Você quer ser anônimo, não quer ser anônimo. Quer aplicar mais informações, não quer. É um sistema que dialoga com todos os públicos, menos aqueles que não são e que não sabem lidar. Tem gente... Com o WhatsApp, todo mundo sabe lidar. Até a vovó está aprendendo já. Tem 95 anos, está mandando o WhatsApp daqui a pouco. A minha mãe abriu o Face dela agora. Ela está no Face, né? Minha mãe tem quase 70 anos. Abriu o Face dela. Criou, pediu para o meu irmão criar o Face para ela. A capacidade dessa velocidade de informações é rápida. Não há... A tendência será essa. Tenha certeza de que em pouco tempo as ouvidorias, o Disque 100, vão deixar de existir. Em momento rápido, em totem rápido. do... Vai existir um robô que vai, né, responder a termos... A capacidade... É, exato. A capacidade é de criar e provocar com que esses sistemas cheguem em ágil. E essa é a tendência. E por isso foi pensado nessa linha. A linha dos aplicativos, elas virão e ficarão. Emendando aí, só reforçando, eu tinha perguntado para o senhor sobre o outro aplicativo que é o MT Prepara Mais. Aí, a gente trabalhou ano passado inteiro identificando a dificuldade que o cidadão tem de acessar. Aí, vem a palavra tônica do momento mundial. Acesso. Não adianta você ter oportunidade. É preciso permitir o acesso a essas oportunidades. Acesso à informação, acesso ao registro civil, que a gente voltou agora a trabalhar fortemente. De novo, tem muitas pessoas sem registro civil. Civil de casamentos ou civil de nascimento que tira direitos, não permite acesso a direitos. E aí, nós temos um tema muito importante para nós que é a elevação educacional. Capacidade de dar ao cidadão minimamente uma condição dele concorrer em pé de igualdade às vagas do Enem, às vagas vestibulares. Então, como que a gente começou a pensar nisso? Como criar uma ferramenta que fosse interativa, ágil, fácil e que permitisse o acesso. Fosse um conteúdo bom, conteúdo de primeiro mundo, conteúdo top, mas que também pudesse ser acessado por quem precisa. Aí criamos o Prepara Mais. Prepara Mais é um aplicativo, uma parceria com uma empresa de ponta de São Paulo que desenvolve há muitos anos a metodologia. Foi uma das primeiras a desenvolver o EAD Ensino à Distância pela FGV e começou a desenvolver uma metodologia tanto do conceito de incorporação das ferramentas, metodologia de ferramenta e interatividade quanto conteúdo mesmo. Conteúdo, são 133 vídeos de videoaula, 500 exercícios, todo trabalhado para você se aprofundar na temática do que o Enem pede, da forma como o Enem trabalha. Agora, como é que acessa isso? Simples. Qualquer cidadão matogrossense baixa o aplicativo Prepara Mais, qualquer um. É uma coisa simples, objetiva, basta ter o seu CPF, ele baixou no seu celular e faz seu plano de aula no seu momento, na forma como ele quer, na forma como ele precisa. E lhe garanto que se ele cumprir aquilo, tendo uma hora por dia, uma hora e meia por dia, ele vai chegar no Enem muito melhor do que ele está. mas se ele não quer se preparar para o Enem, ele está como trabalhador, quer fazer um curso de qualificação e é importante que diga, muitos trabalhadores não têm sua elevação profissional por deficiência de competência, às vezes não sabe bem matemática, português ou outras matérias, ele pode baixar só aquelas matérias, fazer um plano de aula e se aprimorar. E o aprimoramento é objetivamente simples e rápido, basta ele se dedicar porque quando ele lançou aquele exercício, ele fez o exercício e errou, ele já vai para a videoaula para ensinar como fazer, mas ele tem que fazer, não adianta ele não vai se enganar, ele vai se fazer a videoaula, depois ele faz exercício e não vai se enganar. Nós somos bons para se enganar, a gente é bom. Não vai, a capacidade de ferramenta, e essa ferramenta passou então a ser disputada, disputada no bom sentido, nós fizemos um diálogo com o NEMAT, quando ele viu a ferramenta, nossa, vamos levar isso para os indígenas. Aí tem outra, mas levar para o indígena uma ferramenta que baixa, precisa de internet, como é que faz? Ele foi desenvolvido para você baixar e trabalhar offline. Então ele baixa aqui, usa offline, cumpriu toda aquela meta, volta para cá, baixa o novo, ele tira aquele antigo que já superou e coloca a parte nova, ou seja, ele não pesa, novos módulos, ele não pesa, ele não ocupa muito espaço na memória. E a gente então está ensaiando, porque Cláudio, Francisco, vou repetir, o mundo e as políticas públicas precisam aprender a palavra acesso. Se você criar uma política e essa política não permitir o acesso, ela não vai responder ao seu objetivo. e aí você precisa criar mecanismo nesse mundo virtual que nós estamos vivendo que permita esse acesso. O aplicativo SOS Infância vai permitir o acesso de muitas crianças a receber atendimento da política pública porque a denúncia vai chegar e o sistema de garantia de direitos vai agir. O Prepara Mais permite com que as pessoas acessem algo que é caríssimo hoje. Porque o conteúdo ali, se você fosse pagar para aquelas videoaulas, pagar para aquele curso, você deveria pagar o equivalente ao que os cursinhos oferecem. Os cursinhos oferecem de ponta hoje. No mínimo de ponta. O que nós estados fizemos agora? Uma revolução. Vamos pegar todo esse know-how top, é o de melhor. Já foi lançado o Prepara Mais? Já foi lançado o Prepara Mais. Já está disponível. Já está disponível. Nas duas plataformas, iOS e Android. Duas plataformas. Baixe, busque aí, prepara mais, prepara mais e baixe esse aplicativo. Se você tiver no smartphone, qualquer smartphone que tiver, pode baixar. Tem mais um assunto aqui, nós estamos conversando, lembrando para quem está nos ouvindo e não vê lá as vetrinhas, nós estamos conversando com o secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social, Valdinei de Arruda, que inclusive há pouco tempo foi reeleito presidente do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. É a terceira vez que o senhor já é presidente do Fórum. E eu vejo, assim, trabalho infantil, isso já liga um alerta na cabeça das pessoas. Ah, mas eu comecei a trabalhar com meu pai, eu tinha 12, 13 anos, isso não fez mal para mim. Como é que é lidar com esse tipo de comportamento? Não, primeiro que fez mal. com certeza fez, eu vou explicar porquê. A criança, o adolescente não é adulto em miniatura, não é. Eu vou te falar, vou falar uma coisa do senhor, para provocar que eu sei que esse assunto é polêmico. Recentemente, estava meu filho com a minha esposa, pararam no posto de gasolina, meu filho desceu e perguntou para o frentista, escuta, como é que eu faço para trabalhar aqui? Aí minha esposa olhou para ele assim, ele tem 10 anos. Aí o cara falou, não, aqui não pode, porque criança é gasolina e estava, não, mas se você for no supermercado, eles pegam, ah, tá não, porque com meus 14 eu quero já começar a trabalhar, então, que eu vou tolir e isso também não dá, o menor aprendiz cabe espaço aí. A relação, essa que é a capacidade lúdica da criança, a capacidade lúdica e física da criança é uma fase em desenvolvimento e eles não conseguem ter a mesma reação do adulto. Então, uma reação de peso, 5 quilos é um saco de arroz que nós conseguimos levar, uma criança de 10 anos, se fizer o esforço, a conjuntura ossa que está em formação, como se fosse toda em desenvolvimento, amadurecendo, ela cria, pode criar um trauma e esse trauma nunca mais sai. Trauma físico, coluna ou qualquer deformação. Articulações. Do âmbito psicológico, ela não consegue enxergar a rotina de trabalho, ela não consegue trabalhar com lucidez, espaço, distância e espaço. Então, quando você coloca ela para executar uma função rotineira todo dia, ela não foi preparada para isso e isso vai começar a trazer consequências psicológicas e traumas para ela. E do ponto de vista social, também, porque ela começa a entender o mundo diferente, porque ela não teve a capacidade de vivenciar um momento lúdico, capaz de fazer com que, quando ela chegar na adolescência e no adulto, ela consegue levar uma vida saudável. E aí, por isso, você vai encontrar muitos adolescentes, isso é uma avaliação de direito, muitos adolescentes que traumatizam, se traumatizam como adultos por algum motivo ou levam, como meu pai, problema de coluna, porque quando criança precisava fazer o baldeamento de água, poço e tudo mais, ou outros, como inferantes, quando eu trabalhava, como auditor fiscal trabalho nesse processo de retirada, e quando nós fomos fazer esse diálogo com os pais, eles começavam a dizer, então, por isso eu tenho um problema sério de coluna, um problema, esse é um, são problemas pequenos. Agora, eu vou te dizer dois exemplos. É um impacto invisível a curto prazo. A curto prazo, mas que no decorrer da fase adulta gera consequências traumáticas quase que irreversíveis. Não que todos vão virar bandido, mas vão guardar esses problemas para o resto da vida e essa fase única não se recupera. Como adulto, você pode passar todas as suas fases e você consegue transitar, conversar, procurar psicólogo, mas nessa fase de adolescência, de criança, não. Não se reverte. Então, a capacidade de a gente entender esse momento, por isso, no começo da vida, é um exemplo. A primeira infância e adolescência, ela registra o seu futuro, registra o futuro do mundo por isso. E aí, o trabalho infantil é esse trabalho que você troca um adulto por uma criança. Não é aquele em que ele precisa acordar, arrumar suas coisas do quarto, que são as pequenas tarefas domésticas em que isso é condição de ensino, até pedagógico. Até para aprender a ter responsabilidade e cuidar das suas coisas. Mas quando ele substitui em adulto, quando ele precisa ficar em casa cuidando dos seus filhos mais novos, mais crianças, fazer a comida, limpar, isso tira dele a capacidade de lucidez, o lúdico, de crescimento e desenvolvimento. secretário, infelizmente, em tempo, parece que o cronômetro aqui está correndo mais rápido. Cada minuto tem 42 segundos. Mas, a gente, infelizmente, chegou no final. Eu tinha aqui mais uma dúzia de perguntas. Falar de microcrédito, falar de ganhar tempo, falar da política de transição, escola-trabalho, que é extremamente importante. De certa forma, a gente pincelou isso. Mas, fica aberto o convite para o senhor voltar outras vezes. É um prazer tê-lo aqui. Já não é a primeira que o senhor está aqui e é sempre positivo ver a disposição. E por isso que eu falei que o senhor é um workaholic da área, quer dizer, é apaixonado pelo que faz e a gente sente isso. Queria deixar assim aberto para as considerações finais. O senhor falar alguma coisa que a gente, porventura, não tenha tocado que seja importante trazer nesse momento. Agradecer esse momento é muito importante. Sempre gosto de estar aqui porque são pessoas brilhantes, inteligentes do ponto de vista de perguntas e de diálogo, antenado com tudo. Espero que vocês conheçam esses dois aplicativos especificamente, prepara mais o SOS Infância, criado especificamente para poder atender e chegar. Aí estaremos à disposição de vocês aqui sempre que for necessário e preciso. Tá ótimo. Francisco, grato também pela presença. Claudio, agradeço. Secretário, muito obrigado pela presença. O assunto realmente é empolgante e muita coisa que a gente deixou para trás. Numa próxima oportunidade a gente pode falar também. É, isso que é fundamental. A gente estava falando dentro do programa, quer dizer, a inteligência coletiva. você colocar na mão de cada cidadão a capacidade de participar da política pública, de fazer com que esse diagnóstico realmente aconteça. E que o prognóstico, a receita final, a resposta do governo seja uma resposta mais eficiente e econômica. Porque é para todo mundo. Não estamos falando só de dinheiro, nós estamos falando de vidas, vidas humanas, esses pequenos seres extraordinários que habitam o nosso mundo e que dão sentido à existência. A TV Assembleia é uma TV pública sem fins lucrativos e o que a gente faz aqui é levar informação de qualidade que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você assiste às sete, às treze e às vinte e uma horas e também ouve na Rádio Assembleia oitenta e nove ponto cinco a rádio legislativa pioneira da rede legislativa no Brasil. Fiquem com Deus e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto